Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei um algoritmo que pode ser utilizado para determinar uma fração geratriz para uma dízima periódica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos começar relembrando que uma dízima periódica é um número decimal com representação infinita e você tem uma parte que se repete, esta parte é o período. Vamos começar identificando o período de cada uma dessas dízimas periódicas aqui. O período é aquela menor parte que se repete, no caso aqui o período é formado apenas pelo 2. Veja que neste caso o período é formado pelo 4 e pelo 2, você tem se repetindo 42, 42, 42, então o período é 42. Perceba que a menor parte que se repete aqui, o período é formado pelo 3 e pelo 8, você tem aqui 38 se repetindo para sempre. Neste caso, perceba que a menor parte que se repete é formada apenas pelo 6. Então é isso aí, o nosso primeiro passo é identificar o período. Perceba que nesses dois casos aqui, o período já aparece após a vírgula. A gente diz que aqui nós temos, em cada caso, uma dízima periódica simples. Agora, neste caso aqui, entre a vírgula e o período, você percebeu aqui a presença de um algarismo. Aqui, entre a vírgula e o período, você percebeu a presença de alguns algarismos. Neste caso, nós temos o que nós chamamos de uma dízima periódica composta. Os algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles formam o que a gente chama de antiperíodo. Então, o antiperíodo aqui é formado por três algarismos e aqui o antiperíodo é formado por um algarismo. Identificadas essas coisinhas, agora a gente pode trabalhar com muita facilidade para determinar uma fração geratriz para cada uma dessas dízimas periódicas. A gente começa colocando um traço grande de fração, desse jeito aí. Agora, para seguir em frente, para determinar o numerador de cada uma dessas frações, a regra é a mesma. Observe, você vai ignorar a vírgula e vai pegar o número formado pelos primeiros algarismos até incluir o período. Aqui, neste caso, juntando os primeiros algarismos até incluir o período, a gente ficaria com 0,2. Só que o 0 à esquerda pode ser ignorado e aqui eu vou escrever apenas 2. Em seguida, a gente vai subtrair o número formado pelos algarismos que aparecem antes do período. Antes do período, aqui neste caso, aparece somente o 0. Então, neste primeiro caso, a gente vai ter 2 menos 0. Vamos ver se você entendeu mesmo. A gente vai começar ignorando a vírgula. A gente vai pegar o número formado pelos primeiros algarismos até incluir o período. Aqui, neste caso, vamos trabalhar com 1.042. Logo em seguida, a gente vai subtrair o número formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. Todos eles que aparecem antes do período. Aqui, nós temos o número formado 10. Então, neste caso, vamos subtrair 10. Vamos lá, mais uma vez. A gente começa ignorando a vírgula e a gente pega o número formado pelos primeiros algarismos até incluir o período. Neste caso, vamos trabalhar com 7.138. É isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza! Em seguida, eu vou subtrair o número formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. Ignorando a vírgula. A gente vai ter 71 neste caso. Então, a gente vai subtrair aqui 71. Vamos lá, mais uma vez. A gente ignora a vírgula e pega o número formado por todos os algarismos até incluir o período. Aqui, vamos trabalhar com 14.326. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza! Em seguida, a gente subtrai o número formado pelos algarismos que aparecem antes do período. Ignorando a vírgula. Então, vamos subtrair 1432. É isso que eu vou escrever bem aqui. Ótimo! Pronto! É assim que a gente começa. Professor, fica faltando o denominador, né? Beleza! É com ele que a gente vai trabalhar agora. E é muito fácil. No caso de você ter uma dízima periódica simples, o denominador vai ser formado apenas por algarismos iguais a 9. Como aqui no período a gente tem um algarismo, aqui embaixo eu vou colocar um 9. E acabou. Aqui nós temos dois algarismos no período, eu vou colocar dois algarismos iguais a 9 bem aqui. No caso, eu tenho 99. E é só isso no caso da dízima periódica ser simples. E no caso da dízima periódica ser composta, professor? O começo é do mesmo jeito. A gente vai colocar tantos 9, quantos sejam os algarismos do período. O período tem dois algarismos aqui, eu vou colocar dois 9. Porém, a gente vai colocar logo em seguida, tantos zeros, quantos sejam os algarismos do anteperíodo. Aqui nós temos apenas um algarismo no anteperíodo, então eu vou colocar um zero bem aqui. Beleza? É fácil ou não é? Veja só. Aqui eu tenho um algarismo no período, eu vou colocar um 9. Desse jeitinho. Agora eu tenho três algarismos no anteperíodo, eu vou colocar três zeros. E aí, é fácil ou não é? Bom, essa parte acabou. Agora, para concluir, em cada caso, basta realizar uma subtração. Acompanhe. 2 menos 0 é 2, é isso que eu estou escrevendo aqui no numerador. E o denominador é 9. Então, temos aqui uma fração geratriz para esta dízima periódica. 2 nonos. Dividindo 2 por 9, lembre-se, toda fração corresponde a uma divisão. Dividindo 2 por 9, você vai encontrar 0,22222. E o 2 se repete para sempre. Uma outra forma de você representar uma dízima periódica como essa daqui, é você escrever 0,2. Como 2 é a parte que se repete para sempre, como 2 é o período, você coloca uma barrinha assim, acima dele. Beleza? Vamos em frente, vamos trabalhar com este caso aqui. Aqui a gente tem 1.042 menos 10. Naturalmente, o resultado é 1.032. O denominador é 99. É claro, se você quiser, você pode tentar simplificar o resultado. Mas aqui eu estou preocupado apenas em exibir uma fração geratriz. Então, eu vou acabar por aqui, tá? Mas antes, eu vou mencionar que para representar essa dízima periódica, você poderia escrever assim. 10,42, e como 42 é a parte que fica se repetindo, como 42 é o período, eu coloco um traço assim, acima dele. E esta é uma maneira de representar esta mesma dízima periódica. Vamos em frente. O que é que nós temos aqui? 7.138 menos 71. E isso dá 7.067. Se você precisar, verifique. O denominador é 990. Prontinho. Esta é uma fração geratriz que corresponde a esta dízima periódica. Em outras palavras, dividindo 7.067 por 990, você encontra 7,1. Aí fica 38, 38, 38, para sempre. Outra maneira de representar esta dízima periódica aqui é escrever 7,1. E como 38 é a parte que fica se repetindo, a gente coloca o 38 aqui com um traço acima dele. E vamos em frente aqui para este último caso. A gente tem 14.326 menos 1.432. O resultado é 12.894. Se você precisar, verifique. O denominador é 9.000. Beleza? Naturalmente, se você quiser, você pode simplificar o resultado, mas eu vou parar por aqui. Eu quero apenas exibir uma fração geratriz para esta dízima periódica. Lembre-se, toda fração corresponde a uma divisão. Dividindo 12.894 por 9.000, você deve encontrar 1,432. Aí fica se repetindo. 6, 6, 6, 6, 6, para sempre. Uma outra maneira de representar esta dízima periódica é escrever 1,43, 2. E como 6 é a parte que se repete para sempre, você coloca o 6 com um tracinho assim acima dele. Beleza? Em destaque aqui, você tem, em cada caso, uma fração geratriz para a dízima periódica. Como sempre, este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode determinar uma fração geratriz para esta dízima periódica aqui, que é o mesmo que 0,44444, e o 4 se repete para sempre. E esta daqui, 22,16666. O período é formado apenas pelo 6 aqui, neste caso. Então, você pode determinar uma fração geratriz para cada uma destas dízimas periódicas aqui e deixar um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus